Toto, toto, tambos e xereca Que ela gosta que machuca Ritmo penetração Vou penetrar dentro dessa xereca Sentando pau, sentando pula, pula Sentando pau, sentando pula, pula Veste a torna no macetinho Aqui no meio da rua O DJ Wesley vai comer sua perereca Tá um tal de buceta no pau Tá um tal de soca na tcheca Soca na tcheca Soca na tcheca Ajoelha super gostoso O DJ Wesley gonze Tomem leitinho na guela Tomem leitinho na caca Aqui no meio do chupet gostoso O DJ Wesley gonze Tomem leitinho na guela Tomem leitinho na caca Novinha pega aviso O Wesley te atravessa Ele é conhecido como o rei das pereiras Novinha pega aviso O Wesley te atravessa Ele é conhecido como o rei das pereiras Ajoelha na tcheca Soca, soca na tcheca Tá tucadão na tcheca Tá tucadão na tcheca O DJ Wesley te pega de um jeito certo Te pega de quatro e taca o piru de ferro Meu piru é de ferro Meu piru é de ferro Vou socando na sua tcheca Tocando que nem martelo O piru é de ferro Tocando na sua tcheca Tocando, 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 tocando que nem martelo É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia assiste de camarote Wesley Gonzaga É o nome do homem Tocando, 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 tóando